E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e galera, eu tô aqui com outro mata-mata no GTA V Só que dessa vez é um mata-mata de caça Eu vou estar pilotando o Laser, que na minha opinião é bem melhor do que o Hydra E também, né? Ah, eu queria ir com o Caçador, velho, a gente vai com o Fugitivo Se eu não me engano, eu acho que eu me enganei um pouco no tipo de... Acho que eu me enganei, o tipo de... como é que fala? De mata-mata aqui assim Mas então... Ah, vamos ver, vamos entrar na equipe aqui Bom, eu achei que seria um mata-mata de coisa, mas vamos ver, vai, deixa a gente ir como caçador então Eu espero que vocês curtam essa gameplay, olha que massa, esse cara é todo tatuado, parece o Coringa Missão competitiva, Top Fan 2 Para se divertir Então, né, vamos lá, vamos pegar o nosso Laser ali Elimina os inimigos Eu, sinceramente, gosto muito de pilotar caça, vou falar pra vocês É, eu acho que é esse tipo mesmo que eu tava pensando, não é? Ah, mano, olha os cara aí, o que que é? Errar isso aí? Vocês viram isso? Eu entrei no bagulho e sumiu, deve ser lag de internet, sei lá Mas vamos lá então, vamos fazer a fieira aqui Eu acho o Laser bem mais rápido, ó Se fosse o Hydra ele nem estaria aqui ainda Mas vamos lá, vamos ver o que que a gente consegue aprontar aqui, né Olha os caras já tão tudo lá na frente, ó É ele Vocês viram, o Ligia foi pra vala Pra esse tipo de coisa, eu acho até que o Hydra é um pouco melhor Porque ele iria se estabilizar no ar, assim Não ia ter tanta dificuldade em achar o cara Não sei se vocês me entendem, né Tipo assim Nessas coisas, nesses lugares assim que é bem Como é que fala? Bem reto Umas avenidas bem longas É bem fácil de pegar o cara Vamos deixar ele passar eu Que aí eu vou pegar ele no míssil Eita, tá difícil essa, hein Ah, o cara cometeu suicídio Sai, passa eu Ó, eu acho que agora já era pra ele É, ele não é muito burro não Foi perto Mas não o suficiente Pode pegar muito o caminho, viu Porque ele, eu falei, olha Até que tá ficando divertido isso aqui Nossa Carro que esse cara tá curando Agora já era Caraca, moleque Olha lá, chamou um monte de cara ainda pra cima de mim Se não conseguir agora, mano Pode me chamar de noob, sei lá Ou O cara é muito bom Bom, consegui Pelo visto, né Os caçadores de caça Esse vai ser o título do vídeo Bom pessoal, então é isso Esse mata-mata aqui Não foi uma coisa bem rápida de caça Só uma perseguição de caça Eu acho que seria bem mais Como é que fala? Ser fugitivo devia ser bem mais impactante, né? Eu já fui como fugitivo Eu acabei me ferrando, né? Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Pra ver os próximos vídeos E Vamos dar um like aqui, né? Vamos ver um outro aqui, ó Brincadeira em alta velocidade Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like aí embaixo E adiciona os favoritos aí Pra ajudar na divulgação, pessoal Compartilha no seu Facebook também Isso vai ajudar demais E Siga as nossas páginas No Facebook Tá na descrição Twitter Instagram Isso foi tudo, pessoal Até o próximo vídeo e Falou Tchau